Fala rapaziada, tranquilidade na quebrada, se tu não dá ali, dá licença Hoje o Free Fire atualizou e muitos de vocês não sabem disso Muita alegria Eu amo atualizações, porque toda vida que atualiza o game, dificulta um pouco pro lado dos hacks Se você odeia hack tanto como eu, apoia com like, o like é muito importante, tá descalço? Deixa o like bebê A tela inicial do game mudou, não é essa tela aqui, é essa tela aqui rapaziada Vocês conseguem perceber os detalhes, parece que tem dois personagens assistindo uma vitória no telão De um campeonato provavelmente, pipoquinhas em cima da mesa O pai e a filha sentados no sofá assistindo o campeonato E olha só, parece que tem uma pizza ali ó, com a caixa aberta Você, deixa aqui nos comentários qual é o seu item dos sonhos no Free Fire A barba lendária era o item dos sonhos de muitas pessoas Ela voltou pro game Você que quer ganhar ela de graça, assiste o vídeo todo Que eu vou trocar umas ideias com vocês De como vocês fazem pra aumentar as chances de ganhar um gift card aqui do canal Todo dia eu apresenteio mais de 10 pessoas com gift, com codiguinho Então pega a pipoca, a pipoca que tá no lobby inicial do jogo E vem comigo Estamos aqui no jogo E eu fico muito empolgado quando a tela inicial do game muda E quando o lobby também muda Eu ainda não vi o lobby, vou ver pela primeira vez aqui junto com vocês E olha só, parece que nós... É a estrela de um show Na pegada show de DJ Vamos ver se nós recebeu a nova mochila angelicuda Mochila de anjo Olha só isso daqui, rapaziada Mochila anjo caído Essa mochila é linda demais, rapaziada Eu ainda acho que vai vir uma mochila com a skin angelical do jogo Angelical, tudo que é angelical acaba se tornando raro E pode ter certeza que essa mochila... Cara, olha só Olha a skin e olha a mochila junto, cara Linda demais Ou essa skin aqui já é completa sem a mochila Tá parecendo, hein? Mochila anjo caído Cara, essa mochila pra mim vai ser a mochila mais bonita do Free Fire Um ponto muito negativo da mochila é que não vai dar pra nós esconder atrás de árvores Sem ser notado Nós vai fazer o que? Bora colocar, abrir o pacote que nós acabou de ganhar da This Is Guarina Essa skin aqui, ó, ela já vem meio que com uma mochila de asa Caramba, a mochila foi criada pra essa skin Vamos fazer o seguinte Bora colocar essa parte de cima aqui O tênis pretinho também E é claro, temos que equipar a mochila Essa mochila, meus amigos, vai deixar essa skin ainda mais robusta Nível 1, uma asinha bem pequenininha Nível 2, uma asinha intermediária E nível 3, um asão, meu irmão Como eu queria ter alguém pra jogar uma duo agora Oi, amiga Ai Ai, que fofinha Tava aqui no Discord escutando eu gravar um vídeo Eu também Eu também Caraca, que ó Isso que tu não viu nada, amigo Que lindo Achou bonita mesmo, meu amigo Everson? Achei, mano, nossa, muito top, mano Imagina, imagina a mochila junto com a skin Nossa, vai ficar da hora, hein Vai ficar muito pesado Eu acho que essa skin, ela foi feita pra mochila Ou vice-versa, vocês que sabem Ó, nós tá na placa, que sorte 842 emblema Ai Ai Eu acho que é pouquinho, é muito pouco Acho que é sorte Mano, será que veio algum item novo, algum easter egg É isso que nós vai descobrir E nós vai fazer o que? Nós vai cair grudadão no que, Lili? No No soco Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira É buia Cabeça É nóis A galera ficou toda em volta de mim ali no lobby Porque essa skin ainda não foi liberada no game Vai ser liberada em breve Estamos aqui Na Dima 3 E olha só onde é a zona azul, Lili Observatory Ai Ai Observatory não é não, é Graving É Graving Verdade Cara Eu tô muito ansioso pra ver As asas se abrindo Quando eu pular do avião Numa pegada Passarinho Urubu Deve ser muito linda Muito linda Será que eu pulei cedo demais? Eu acho que eu pulei cedo demais Ainda mais Olha só, caramba Caracas É duas asas Nossa, que linda, mano Mano Nós que tá sem o pet aí Lascou demais, velho Relaxa, relaxa Que vai dar bom Os caras tudo lá em cima já A gente pega chupetinho E vamos pra onde? Lá pra cima da casa Essa chupeta vai pra lá? Uhum Eita, já tem cara lá Beleza, vamos ver, né Vamos ver se vai mesmo Ó, não é que vai Ai, caí Vem, vem, amiga Vem, que eu quero achar uma mochila Pra Capacete 3 aqui SKS Ai, calma, calma Achei a mochila O cara tava aí? Tem um cara aqui em cima Tem Ele subiu Quase deitei um Não vai cair pra queda Não cai pra queda aqui Lá embaixo, lá Boa, amigo Ai, ai É zona azul, carai Respeita Eu tô usando o novo pet, rapaziada Que diminui o tempo Pra mim poder usar o aloque Tem barret aqui, hein Eu tô usando barret já Mas eu vou usar double, será? Acho que eu vou usar double Eu tô sem kit, mano Mas que é que, amiga? A gente tem que tomar cuidado, tá? A gente é alvo fácil aqui nessa zona azul Tudo bem Muita gente quer vir na zona azul Poucos conseguem vir Só os brabos Mano, essa rasa aqui, meu amigo Legal e bonito Meu Deus, velho Que mochila é essa, meu amigo? Ó, quando Subi, subi Nossa, que top, mano O cara ficou com a caixa Tu não pegou kill? Não peguei Ele caiu pra queda E tu não finalizou? Nem Ai, que burro Ai, que burro Não deu tempo Ai, tadinho da minha amiga Meu toque Ai, que burro Vou cair em cima disso aqui, ó Tá ligado? Tá ligado? Pra eu observar a área Que é o observatório, né? Eu tô observando demais aqui Olha só Olha só me rastejando Tem uma granada de luz aí pra mim me rastejar sem fazer barulho? Eu não tenho, amiga Só tenho gelo Ah, então não dá Porque gelo já tem Tinha que ter duas coisas diferentes Pra me ensinar pra galera Mina, pode ser Olha só Olha só, rapaziada Como eu faço? Me rastejando sem fazer barulho Para, Lili Ó, 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 ó Uhul Uhul O miserável é um gênio E revelando bugs Ah, e falando em bugs Será que nessa atualização não dá mais de entrar Desligar a internet e entrar nas coisas? Será que devem entrar aqui dentro? Meu Deus, nem tenta, vai ficar preso aí Vou sentar na cadeira Com a minha nova asa, olha só As asas pra fora, meu Deus Caiu o cara aqui, Clash, cuidado Aonde, onde? Aqui na Kombi no E, atrás da Kombi ali No E Vem por aqui, amigo No E Acabei de ver Na panela Deitei Boa É nóis, mano, é só o Vapo, tá ligado? Vapo, Vapo, Edo Eu acho que ele veio voando, hein Ah, o amigo dele lá em cima Tchau, bebê Foi bom te conhecer Vapo, Vapo, tá ligado? Partiu de uma 4, tropa Essa atualização aqui tá como, mano? Só essa mochilinha aqui já, ó Tá top demais Eu tô tipo como? Será que a que tava lá em cima era do dele? É claro Quem confia no nosso buia? No buia meu e da minha amiga? Mas antes eu quero procurar as novidades, mano Ô, Lili, vamos tentar fazer aquele bug da ponte, mano Pra ver se tu consegue entrar Ou o bug da casa L, velho Boa, Lili É, vamos tentar, né? Eu moro Primeiro vamos voar pra zona azul Pra ver se tem alguém lá Ó, tem mesmo, tem mesmo Tem? Tem, tá ali na lápide, ali, ó 31 Morreu Parece que o cara amigo dele tá embaixo da gente Sou eu Não, mas o amigo dele também Eu acho que o amigo dele vazou, hein? Vamos voar, amiga? Voar, voar Subir, subir Eita Trocação aqui Fora da safe Eu vi os caras se pistolando É, que fofinho Cara, lá na antena, lá na antena Mano, eu deixei um com dois de vida, velho Eu regi de três Não deu tempo Eu tirei noventa e nove Três danos de noventa e nove Dois de um Cuidado pra não cair, hein? Duas horas depois de muita enrolação E se você não dá-lhe Dá licença Ai, como é bom jogar com uma amiga, assim Procurando as novidades do jogo E é tão legal ainda não encontrar nada E querer que... Ó os caras ali na frente Vai errar Mano, a minha... Eu tô marcando os caras Tá Do gel tu marcou Deitei o gel Você viu que pegou o garita E eu tô de lancinha A gente conseguiu chegar Ah, acabei de ver ele Se ele botar a cabeça Ele vai levar uma bala Que ele nunca mais vai esquecer dela Eu vou tentar dar a cara pra ele, então Isso, vai Eita, cara, costa Opa, então bora pro... Foi teu amigo Não Tá lá no drop Deitei um Fui erguer Dei seto e vinte e três Ah, acabou minha bala Acabou minha bala Carrega, carai Segura, Lili Ah, ele tá de barret Segura, segura Só segura Só segura, só segura Deitei um Deitei atrás do gelo aqui Ai, ai Acho que eu vou cair, mano Levei os dois Boa, amigo Eu tinha aquela pistola de coranda Deitei Ai, que pouquinho Tá sem kit Tô A gente podia entrar ali pra pegar esse loot, né Bora tentar Cadê o loot? Aqui, ó Em cima Aqui, ó Geo, kit Será que mudou o efeito visual do bui? Acho meio difícil, né Acho que não mudou nenhum isso Eu já tô pensando no bui, amiga Ai, que fofo Tem cara aqui, ó Onde? Que clock E o loot desse outro que eu matei? Tá ali, ó No gás Mas não vai dar pra pegar A gente tem que ir por Caramba Vamos por baixo de clock Será que dá tempo? Não dá, né Já tem gás ali Já Ixi, lascou, mano Vamos por cima, amigo Eu vou ativar a habilidade da minha asa Voa, bebezinho Voa Ai, não, burro Eu pensei que eu ia voar Papai Ai, filhinho Quero que o filhinho Revei os dois Ai, que fofinha Ficaria na guarita, filhinho Tá tenso, papai Pra nós pegar essa safe, papai Tem muito gelo aqui, filhinho É muito Nossa Tás com quantos gelo? Tô com nove Boa, tô com seis Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que só incomodar os caras Como assim? Eu dei 120 e 80, velho Tá atirando em quem? Fala pra mim, bebê No da guarita Lá no da guarita do 30 Mas tem um aqui na guarita no E Ai, meu Deus Levei um da guarita Nossa Ele rajou muito Cuidado Se eu tivesse uma amiga que tivesse pistola de cura Levei um Vamos lá Tô safe já Acho que vai dar bom Tem um na guarita e uma árvore Que árvore? Fala pra mim a árvore Tem várias, né? Aqui do 35 Do 35? Do Do 60 75 Ah, então tá bom Tem um gelo só, e tu? Um também Vai dar bom Faz granada Faz granada Eu não tenho Faz o primeiro gelo Boa Boa É buia É buia, tá ligado? Respeita o Zazinha Respeita o Zazinha Tá ligado Amassei, tá ligado? Amassemo Amassemo Respeita Eu fiz Eu fiz muita kill Quantos kill, amiga? Eu fiz duas Tá bom Quase igual a eu, amiga Nossa É o mesmo deno